E eu fiquei pensando também que tem um dos episódios, que eu não me lembro agora O Chico fala que tava conversando com o marido e ele fala, tipo, nossa, não existiu justiça E aí o marido dele aponta, pô, mas ela tá há 20 anos morando nessa casa e... O marido do Chico, né? O marido do Chico Não tá indo lá falar com o marido Momentos! Tá muito confuso, sabe? É, não, só pra gente contextualizar tudo Os personagens, os personagens O Chico está conversando com o marido dele, não o... Chico é o podcaster O Chico é o podcaster que tá conversando com o marido E o marido fala, pô, mas ela viveu 20 anos nessa casa dessa maneira E aí o Chico fala, tá, mas ela não foi presa Ainda assim, tipo, isso não é a justiça sendo feita E eu fiquei pensando, o que que seria a justiça ser feita? Ela ser presa lá? Ela ser presa aqui? Ela não ter mais nenhuma oportunidade? Porque o que que aconteceria se a justiça tivesse sido feita? Ela teria sido presa? Ela teria sido presa Tanto faz É que eu acho que aqui ainda a justiça não teria sido feita É, aqui não É, mas se a pergunta é o que devia ter acontecido, ela deveria ter sido presa Vocês acham que morar naquela casa é castigo o suficiente? Eu não acho Não, jamais Eu acho que aquilo que ele fala Aquilo que ele fala Ai não, ela passou 20 anos presa Não passou não Ela vai na farmácia Ela fazia tudo Ela pega o celular Ela assiste Pantanal, gente Exato Ela fazia tudo que ela queria Não tem que pagar aluguel Pega abacate o dia inteiro Pelo amor de Deus É, não, não Jamais Tem cachorro Ah, para Exato Exatamente É amigo do taxista Tem um círculo social É, liga para a polícia quando precisa Liga para a polícia Tipo Pelo amor de Deus Para mim isso é mais absurdo Inferniza vizinho É, isso eu achei assim Absurdo achar que porque ela estava vivendo 20 anos numa casa abandonada Que é uma mansão Calma, não é uma casa É uma mansão É Ela e os fantasmas dela E que ela já sofreu Gente Mas eu acho que de qualquer maneira Se ela fosse presa aqui Ainda não seria justiça suficiente Porque aqui ainda teria 500 mil regalias Por ser aqui Eu acho que se ela fosse presa lá Que ela não tem um postdoc Ela não tem um rolê Ela seria presa tipo real Eu acho que seria feito mais justiça Do que ela ser presa aqui Porque aqui O que aconteceria com ela aqui? Não entendo muito as diferenças Desses sistemas prisionais daqui e de lá Mas eu achei tão pouca a sentença dele Eu achei tão pequena Eu acho Mas quando a gente olha pro histórico Do país, assim Ou de tudo que a gente teve acesso, né De história Acho que uma pessoa branca em Genópolis Não teria passado sete anos na cadeia Exato, é isso que eu penso É, porque eles tentaram tirar ele de lá Verdade Então assim, eu acho que aqui no Brasil É isso Uma pessoa não passaria sete anos É que ela teria muito mais contato Por um crime como esse Faz sentido Então realmente Acho que só se ela fosse pra lá Mas Prescreveu isso É muito assustador, né Pensar isso Tipo assim Você pode cometer um crime E se você esperar tempo suficiente Tá tudo bem Tá tudo certo Exato Você pode chamar a polícia todo dia de novo Você pode chamar a polícia todo dia de novo Se você for branco Claro É uma coisa muito absurda Se não vão botar maconha na tua bolsa E falar Vem, querido Mas é isso que traz essa sensação Que a maioria das pessoas sentem Que é de você querer se vingar, né Tipo Eu quero que ela pague Prescrever uma coisa que não devia existir Então ela precisa sofrer E blá 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 Daí a gente entra meio nessa Nessa reflexão Sobre você viver num país Onde a justiça nunca é feita E a nossa única esperança É que a gente vá lá E faça justiça com as próprias mãos Que você quer ver a pessoa sofrer Você quer ver o pior das pessoas Porque você sabe que A justiça legalmente nunca vai existir O que coloca a gente Num sentimento horrível mesmo De você querer uma vingança Sempre porque o país te deixa Assim, ao léu, né É, mas eu acho que aí A linha tênue é a gente entender Que esse limite não se cruza, né De ir, atacar, dar tiro na casa Sabe, se o mesmo vale Pra jovens que acabam sendo pegos Na maioridade penal Ou que tentam ser, sei lá Instigados Ou que tentam Ou que, enfim As instituições tentam tirar a vida Desses jovens muito cedo E a gente entende os contextos sociais Não tem essa empatia Por esse tipo de gente Herdeira, milionária Mas não acredito que a morte Ou fazer justiça Com as próprias mãos Também é a saída Mas a gente não espera, gente O que tá acontecendo O que a gente vai falar depois Eu não esperaria Isso que tá acontecendo E aí, essa defesa Dessa figura Porque prescrever o crime Como se isso fosse justificativa Pra que deixa pra lá É bizarro Eu acho que aí Você não vai, né Matar ninguém Mas você não vai dar Toda essa base E essa atenção Que você tá dando Pra uma pessoa podre Você não vai chamar de senhora Uma criminosa Só me refiro a ela Como racista e criminosa Porque ela não é uma senhora Uma senhora Eu chamo as pessoas Que eu tenho respeito E que eu reconheço dignidade Que eu reconheço respeito ao outro Ela é uma criminosa Uma racista, né E as pessoas estão Talvez confundindo essa história Nossa Sim E no primeiro episódio Você falou ali Quando a gente tava na reunião Que esse ponto pra mim É muito interessante Que no primeiro episódio Ela tratando as pessoas Da farmácia e tal O jeito que ela trata Essas pessoas Que de alguma maneira Estão fazendo um serviço Pra ela É muito assustador Aquela ali é tipo É uma puta de um spoiler Do que que é aquela mulher Do que que aquela pessoa faz Sabe Porque até então Você não tá entendendo O que que é E você fica imerso No tipo O que que essa figura tem Que ela é tão sozinha E tá morando nessa casa sozinha E tá tentando defender árvores Você tipo Não entende esse rolê Daí quando Ela entra na farmácia E ela trata as pessoas Daquela maneira E você vai percebendo Como ela trata as pessoas No geral Que fazem algum serviço Você entende que Nossa, essa mulher O buraco é muito mais embaixo Tipo Não sei o que ela fez ainda No primeiro episódio Você não tem muita ideia Mas você já sente Ela é sempre passiva-agressiva Passiva-agressiva Tipo, ah, queridinha Meninha Parece uma região da George Falando arrogante Até quando ela fala com o Chico Mas ao mesmo tempo carinhosa Igual a Nathalie tinha falado, né Ela fala assim Carinhosa Mas é aquele carinho Que é assustador É Até quando ela fala com o Chico Ela fala menino Menino não É Francisco Tipo, ela Ela não Não sei, assim É uma falta de respeito Meio mascarada, assim É uma coisa muito assustadora É a superioridade, né E acho que A vida inteira lidei com várias pessoas Assim E até hoje Em espaços não seguros Ou não confortáveis Com outras pessoas LGBTs e negras Eu sou a menininha Eu sou uma adolescente E existe esse tom imperativo Pra te colocar em determinados lugares Ou te fazer Fazer várias coisas Isso tá nas pessoas Tá em quem cresceu Aprendendo a mandar Isso não vai embora Quando você perde os seus bens, né O valor ali A riqueza que ela tem é de berço Foda-se que a casa tá destruída Ela sabe dominar Ela aprendeu a dominar Com barões E ela vai fazer isso até o fim Então, a gente tava falando disso Porque a gente achou curioso O caso de um dos porteiros Ter uma relação com ela Um porteiro que tá Num subemprego, teoricamente Em um local de subserviência Que deve, teoricamente, respeito A essas pessoas que trabalham No próprio prédio Como é que ele tem uma relação E aí, o Chico diz que é de Cordialidade Com ela Quando a rua inteira a odeia, né Provavelmente, o que eu entendo É que ele não compreenda Essa violência Que talvez um dos outros porteiros Pôde observar E o próprio Chico pôde observar Ao ver ela tratando outras pessoas É muito fácil você confundir esse tom Com Ah, é uma pessoa gentil Que só nunca sabe o meu nome Eu sou sempre o moço O rapaz O menininho, sabe Porque ela não se dá o trabalho De me pessoalizar E me reconhecer como um outro ser humano Uma das coisas que eu achei Mais curiosa também no podcast É que todas as pessoas Que ele conversava na rua Todo mundo sabia do rolê E isso pra mim foi muito assustador Assim, porque Parece que não chocava ninguém Assim É o pacto, né O pacto narcisco da branquitude Cida Bento fala de sim Um livro inteiro Cida Bento? Acho que sim Deixa eu confirmar aqui Mas existe todo um conceito Sobre isso Deixa eu ver Cida Bento Nossa, como a gente é chique A gente tem iPad A gente já pega a informação na hora A gente não é um lado A Nátaly que é interessada, né A gente só sai jalando A gente tá mais no papel, né, Lori? Ah, tamo aqui Fazendo o que pôde, pôde pouco Isso mesmo A Cida Bento, ela escreve Sobre esse pacto invisível Que existem Principalmente entre pessoas brancas Que faz com que Elas tenham mais dificuldade Pra se denunciar Pra se apontar Sabe, existe uma relevância Eu relevo Deixa, deixa ela apodrecer lá Se fosse uma pessoa preta Morando naquela casa Acabou Acabou Se fosse uma pessoa Uma família mais pobre Tanto é que eles falam Tem algum momento no podcast Eles também falam Ah, várias vezes já veio O pessoal do MST aqui Pra tentar ocupar E aí, eles meio que falam com susto Como se uma ocupação do MST Fosse talvez mais grave Do que a presença de uma criminosa racista Como se aquilo fosse causar mais impacto No bairro elitizado Do que a presença daquela mulher Exato E eu acho muito engraçado também Que quando eles falam, tipo Sobre o incômodo que essa casa gera Nunca é sobre ter uma mulher ali Que é racista e fez o que fez É sempre, tipo, tem muito lixo Sobe um cheiro que não é legal A estética não é bacana Destoa muito do bairro É sempre um roletão superficial Que tipo, gente, mas Beleza, tem lixo e tal Uma merda Mas não é esse o problema Da casa em si, né? Mas vocês sabem que Higienópolis É o bairro que não aceitou metrô Porque disse que ia trazer Gente diferenciada Estão construindo dois metrôs Gente diferenciada Porque eles não queriam As empregadas Os trabalhadores domésticos Os porteiros Circulando ali Eles queriam E aí, tanto é que eles mudaram Eles estão construindo A linha laranja lá Eu moro em Genópolis Então assim, sei com propriedade Vou me mudar em breve Mas assim, é um bairro bom Perto do centro, assim Caríssimo E tem a elite Você tá lá vendo a elite todo dia E aí, eles iam construir Na Avenida Angélica Que é uma das principais avenidas Que inclusive é uma das esquinas Que um dos apartamentos Da família Bonetti Foi a Leilão Porque não pagaram condomínio E eles tiraram O bairro conseguiu fazer Com que um metrô Não fosse posto Nessa avenida principal Ele foi posto Na avenida do lado Em que passa mais carro E ninguém circula Que é a Consolação Isso atrasou a obra Então se você for perceber O nível de poder Que essas pessoas têm Pra tirar o que as incomoda De perto É surreal E o fato daquela Exato O nome de Higienópolis Vem de Higiene Porque foi um dos primeiros Bairros planejados Em São Paulo Que teve esgoto, né Teve, tipo Saída de esgoto E isso era É, por isso que se chama Higienópolis É Eu tô em choque É muito lá Ser privilegiada é isso, né gente Não é mesmo É você tirar A estação de metrô Do bairro Exato É você fazer o que você quiser ali, né Exato Toda Existe uma linha invisível Assim Porque São duas ruas Que separam ali Tipo Santa Cecília e tal Pra você ir pro rolê E de repente Você tá em dois lugares Ao mesmo tempo, assim, ó Tipo, você atravessou a rua São duas cidades Exato São duas coisas Que tão acontecendo, assim É uma coisa muito assustadora, sabe É Eu acho que é uma das maiores Paredes invisíveis de São Paulo Sei lá Tirando as da Zona Sul Mas quando você passa ali Pelo Minhocão também A diferença tem Entre aquele começo da Angélica Que é essa rua principal E Campos Elisa Que eu também já morei lá Cara, é muito diferente O senso de segurança É outro As possibilidades de mercado De padaria As pessoas circulando A árvore na rua As árvores na rua São Paulo é assim Se tem bastante árvore É lugar de rir O senso de segurança O senso de segurança